Olá, Diálogos, qual caminho seguir? A caminho do Natal de Jesus, terceiro dia da nossa novena em preparação ao Natal, novena pastoral do Santuário Nacional. Bendito seja o Deus menino, que se fez pequenino e nos ensinou que o amor é uno e trino. A ternura divina se chama Jesus, que veio nos ensinar que só o amor faz a vida reinar e só ele pode gerar a vida. Bendito seja o menino nascido, é o nosso Redentor, agora no colo de Maria e em nosso coração. Nada pode superar o amor eterno, amor este que vem de um Deus, que se fez gente entre nós. A família que nele espera verá acontecer com fartura a vida que seu amor faz realizar. Bendita seja a vida e bendito seja quem gerou a vida. Bendito seja o autor da vida. Maria, a mãe, é a nossa garantia de tudo aquilo que a copiosa redenção consegue realizar numa criatura humana que se deixa amar por Deus, como Ele nos quer amar. Maria, a mãe, é ao mesmo tempo nossa medianeira, isto é, aquela que nos ajuda a dar uma resposta de amor ao amor infinito que Deus tem por nós. Maria é a nossa maior e melhor resposta de amor a seu Filho. O mistério da encarnação está insoluvelmente ligado ao mistério de Maria. Eis a serva do Senhor. Maria corresponde àquilo que é de mais sagrado em Jesus, aquilo que é mais sagrado na vida. Isso tudo corresponde àquela frase de Hebreus, Eis que venho. Por este sim, Maria fica envolvida historicamente com o mistério da redenção, em íntima relação com o Pai, o Verbo e o Espírito. Ela é a primeira a experimentar dentro de si a revelação como mistério de amor e de ternura divina, uma ternura que se manifesta como uma grande, como uma bonita novidade. É a boa nova. E essa boa nova é capaz de libertar e de encher de amor. Santo Afonso, que nos inspira e muito na preparação do Natal, imagina a Maria ninando Jesus e sussurrando-lhe, Meu filho, meu Deus, meu querido tesouro, Tu dormes e eu morro diante de tamanha beleza. Dormindo, meu bem, não olhas para tua mãe, mas o teu suspiro é como um fogo para mim. É de uma canção de Santo Afonso que se chama Calaram os céus. Essa relação entre o humano e o divino revela-se como uma ternura total e revela-se desde o início. Calou-se Maria e, apertando a criança ao peito, deu um beijo naquele rosto divino. Santo Afonso, ansioso por participar desta comunicação de amor, completa referindo-se à mãe e ao menino. Da mesma canção de Santo Afonso, calaram os céus. A Mãe Maria é dom divino. Ela soube contemplar em seu seio materno o dom sublime do amor que pode sentir, que pode amar, quando estende a mão para acariciar. É como se fosse o próprio Deus a nos estender as mãos e a nos tocar. Aqui poderemos comparar o amor que não tem fim, que não descansa enquanto não estiver dentro de nós. Maria é a memória viva do Cristo humano. Ela vivenciou a missão do Filho de Deus passo a passo. É a que está mais próxima do Filho. Por isso, ninguém mais do que ela pode interceder junto a Ele por nós. O papel de Maria é como um caminho para chegar a uma verdadeira resposta de amor a Jesus. Fique com Deus. Tchau para você. Tchau.